Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de comprinhas do Shopee aqui no canal. Espero muito que vocês gostem. Já deixa o seu like e se inscreva no canal, caso você for nova ou novo por aqui, tá bom? E como vocês puderam ver aí no título, o vídeo é de comprinhas de roupas, novamente da loja Lovito. Se você ainda não viu o primeiro vídeo de compra da Lovito, eu vou deixar linkado aqui no cards pra vocês verem, tá bom, gente? Também eu peguei roupas maravilhosas e dessa vez também, gente, eu peguei, olha, mais 11 peças, são lacradas, vou fazer o unboxing junto com vocês, tá bom? Pra você que não sabe, a Lovito é uma loja da China que você compra dentro do Shopee, então a loja segura, tá? Eu tô indicando pra vocês novamente, porque o meu pedido sempre chegar perfeito, certinho, e lembrando que os meus pedidos, né, foram pacotes separados, pra evitar taxas, né? Se você for comprar na Lovito, compra até aí uns 50 dólares, 250 reais em média, pra você não ser taxado, tá bom, gente? E o mais top, gente, da Lovito, é que eles deram o cupom de desconto pra vocês, minhas seguidoras maravilhosas. O cupom, gente, vale muito a pena, são 22% de desconto, então aproveita, gente, entra na Lovito, escolha a sua peça, garantido aí que você não vai virar a esquina e vai ter gente com a roupa igual a sua. A Lovito lá são roupas super diferentes, super maravilhosas, de qualidade, tanto que é a segunda vez que eu compro, né, gente? Eu vou ensinar pra vocês aqui na tela, ó, como que você vai utilizar o nosso cupom e ganhar o seu desconto, tá bom? Pra você usar o cupom é muito fácil, basta você selecionar todos os itens que você vai comprar na loja Lovito, em seguida você vai clicar aqui em cupom Shopee, selecione ou insira o código, clique em mostrar mais, e aí você vai selecionar o cupom de frete grátis para lojas internacionais, clica em ok, em seguida você vai clicar em continuar, depois você vai aqui em cupom da loja, e aí basta você adicionar o nosso código que é LOVIFABY com um B2 e clicar em aplicar. Como vocês podem ver aqui abaixo, deu um bom desconto e é só você selecionar o método de pagamento e fazer o seu pedido. E se alguma de vocês ficou com alguma dúvida de como utilizar o meu cupom na lovito, me chama no meu Instagram, que eu ajudo você, tá bom? Recado dado, então agora bora começar o nosso unboxing de hoje. Bom, gente, tá aqui, ó, meus dois pacotes. Esse pacote chegou em 10 dias e esse pacote chegou em 12 dias, gente, da China até a minha casa aqui no Brasil. Bom, gente, cheguei aqui um pouquinho para o lado, para deixar esse espacinho, para eu colocar para vocês o vídeo, né, eu experimentando a peça que eu sei que vocês amam, tá bom? E uma coisa muito legal que eu vou fazer é deixar o valor da peça e abaixo deixar o valor que vocês vão pagar usando o meu cupom, tá bom? Como é porcentagem, eu vou deixar o valor aproximado para vocês terem uma noção aí do super desconto que vocês vão ganhar, tá bom? Então, gente, ó, vamos abrir esse primeiro pacote. Olha, gente, quanta coisa veio aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças. Eu já vou abrir aqui o outro pacote para deixar já as peças aqui na mesa para ficar mais fácil, né, gente? Ó, gente, mais uma, duas, três, quatro, cinco. No total, gente, temos aqui 11 pacotes de roupas. Gente, essa roupa que eu estou usando aqui, ó, é um vestido, tá? Ó, é um vestido. Adivinha de onde ele é, gente? É um vestido da Lovito que eu mostrei lá no meu vídeo anterior. Agora que chegou o frio, gente, aqui em São Paulo, ó, aproveitando para usar meus vestidinhos aí de manga comprida. A parte de baixo eu estou com calça de pijama, né? Mas tá tudo bem, gente. O importante é que tá bonitinho a parcinha para gravar o vídeo, né? Bom, gente, a primeira peça que eu vou estar mostrando para vocês é esse top aqui, ó, cor de rosa. Na outra comprinha eu comprei dois tops, gente. Eu simplesmente fiquei encantada com os tops da Lovito. São maravilhosos. Eu compro um tamanho XR sempre, de top, porque a forma deles são pequenas, sim. Porém, eles esticam bastante, ó, tá vendo? Eles esticam bastante. Eles vêm com um bojinho bem fininho, caso você queira tirar. Eu não tiro porque, para mim, é muito bom esses bojinhos. Não incomoda, não, tá? Ó, gente, ele é assim e a parte de trás dele é assim, ó. Maravilhoso, gente. Eu não vou colocar a foto experimentando top porque não me sinto confortável, tá, gente? Mas vocês podem ver a imagem da modelo, né, lá do anúncio, para vocês verem como que fica nela. Precisa ter a noção, tá? Material maravilhoso, gente, desses tops da Lovito, tá? Bom, gente, a segunda peça é essa daqui, ó. É uma blusa de frio. E dessa vez, ó, eu comprei no tamanho M. Ó, essa azul, ela tem capuz. Ela é desse material. Eu não sei explicar, gente, que material que é, ó. Mas dentro é bem fofinha, tá vendo? Mas é aquele material que é bem leve. É só tomar cuidado para não pegar bolinha. E elas são super quentinhas. Eu tenho uma vermelha e tenho uma bege, né? E agora essa azul. E também, gente, eu peguei novamente, ó, a terceira peça. Eu peguei novamente aquela blusa verde que eu achei maravilhosa. E vocês até comentaram no vídeo anterior das comprenhas da Lovito que a blusa não tinha ficado grande. Mas ficou, gente, ficou, assim, um pouco larga, sabe? Tipo, na parte aqui do braço. E aí acabei vendendo ela aqui para a minha vizinha, tá? Ó, gente, essa daqui é igual aquela. Eu amei essa cor do verde. E essa, ó, é no tamanho M. Ela fica bem melhor. Eu achei que ela fica bem melhor no corpo do que a G, tá? Então, assim, só a blusa de frio, gente, que na Lovito, eu nunca compro o tamanho que eu uso no Brasil. Que no Brasil eu sempre compro o G, tá? Então lá eu sempre pego o M nas blusas de frio porque eu acho que é uma forma um pouco grande. Mas se você gosta, assim, bem largona, vai aí no L ou no XL que você vai gostar, tá? Ó, maravilhosa. É do mesmo jeitinho, o mesmo material daquela azul. Vamos para a quarta peça, que é essa daqui. Ó, gente, todas as roupas da Lovito vêm nesses saquinhos aqui, ó, que são muito legais para você reutilizar. Ó, gente, como vocês podem ver, esse aqui é um pijama de calça. Eu simplesmente amei. Olha aqui na barrinha da calça. Que gracinha, gente. Essa outra aqui, ó, já não tem estampa. Mas simplesmente eu amei. Deixa eu ver que tamanho que eu peguei. Essa eu peguei no tamanho L, que é G. Eu acho que até o XL também, que é o GG, ficaria bom, tá, gente? Mas eu gostei assim, ó. A blusa, ela é maravilhosa, ó. A blusa, ela é assim. Olha essas estampas, gente. Que coisa mais fofa, ó. Ó, e o pano, ele é... Eu não sei, gente, especificar material. Eu sou péssima, tá? Não é grossão, não. Então, eu creio que para dormir, assim, esses dias, né, mais friozinho. Apesar que não é de manga comprida, né? Se fosse manga comprida, seria maravilhoso. Porque eu comprei mais para o inverno. Então, é a calça e a blusa aqui. Esse pijama maravilhoso. Bom, gente. Comprei aqui, ó, mais um pijama. Olha que coisa mais fofa, gente. Que coisa mais fofa. Esse aqui já não é pijama de frio, né? É um pijama... Vamos dizer, dá para usar a meia estação, né, gente? Dá para dormir confortável. Olha esse short, gente. Deixa eu ver. Peguei no tamanho L também, que é no tamanho G. Eu achei que vai ficar maravilhoso. Vocês podem ver aí nas imagens do lado, ó. É um shortinho bem larguinho. Ó, e ele também estica bastante. O elástico não é aquele elástico que fica apertadão. É um elástico bem molinho. Então, olha que maravilha. A blusinha, ó, que gracinha, gente. É tipo uma regata, olha. Gente, que coisa mais fofa. Gente, esse daqui, ó, essa outra peça, está na loja como um vestido, tá? Porém, eu vou usar como um pijama. Olha, que lindo. Comprei para usar, aliás, não é pijama, camisola, gente. Comprei para usar como uma camisola, tá? Porque ele é um pouquinho transparente. Ó, tá vendo? Acho que não é transparente, mas ele marca, tá vendo? Marca bem. Então, eu peguei esse aqui. Deixa eu ver que tamanho. Tamanho L também, que é o tamanho G, tá? Então, eu comprei ele para usar como se fosse uma camisola, gente. Olha, que gracinha, ó. Ficou meio longuinho em mim, porque eu sou pequenininha, né? Tenho 1,58m. Mas eu também amei se bobear, dá até para mandar fazer uma camiseta, né, gente? Simplesmente amei. Mas eu vou usar como camisola mesmo. Ah, gente, olha, tem mais um top aqui, ó. Tem mais um top. Como eu tenho dois pretos, né? Eu peguei aquele rosa e eu não tinha nenhum top branco, ó. Esse aqui, ele é igual o que eu já tinha comprado na cor preta. Aí eu peguei o branco, ó. Esse top, gente, ele é muito confortável, tá? Como eu já falei, né? Tamanho XL sempre, porque ele estica. Se você for menorzinha, tem como você diminuir aqui, ó. Nesses colchetes, tá vendo? Então, não compra muito apertado não, gente. Porque é ruim. Top muito apertado é ruim. Dá mais para fazer exercício, né? Tem que ser um tamanho assim mais confortável, gente, ó. Dá um branquinho, tem o bojinho também, ó. Maravilhoso, gente. Super aprovado esses tops aqui da Lovito. Gente, ó, ainda tem quatro peças, tá? Continua aí. Deixa o like, mulher, para ajudar aqui na divulgação do nosso vídeo. Bom, gente, eu vou deixar essas três peças aqui, que é um pouquinho mais chiquezinha, né? Vou mostrar essa daqui, ó, que é mais casual, para a gente finalizar as casuais. Essa daqui, ó, é uma camiseta que eu achei uma graça, ó. Olha isso, gente, essa estampa. Para ir para academia, para usar no dia a dia. E essa aqui eu peguei no tamanho XL, tá, ó? No GG, porque para mim, camiseta, tem que ser mais larguinha para não apertar o bucho, né? Vocês sabem que eu tenho a barriga aí um pouco larga. Um pouco não, muito. Tenho a barriga um pouco larga, então eu não gosto de nada que fica marcando. E essa daqui, ó, vai ficar perfeita. Vocês podem ver aí, ainda não provei aqui nesse momento, mas vocês podem ver aí na edição eu vou ver junto com vocês, tá? Bom, gente, agora vamos para essas peças aqui, né, que são mais chiquezinhas. Essa blusa verde aqui, eu ia pegar ela da outra vez, mas não tinha no tamanho. Aí dessa vez, eu entrei lá e ela tinha no tamanho XL, porque eu não queria comprar ela no tamanho, no tamanho muito pequeno, até porque lá o pessoal da Lovito fala que é para você pegar um número a mais, tá? Mas eu senti, gente, que não é tão pequeno assim as roupas. Pelo menos, assim, pelo tamanho que eu uso, eu não senti muita diferença, tá? Eu uso aqui no Brasil de blusas, né, G ou GG. Então, lá na Lovito, eu não senti a mensagem de pegar um XXL. Não senti a mensagem. Então, eu peguei, ó, XL, que é como se fosse o GG, ó. Como eu falei, né, eu tenho a barriga um pouco larga, e eu peguei essa daqui para ela não ficar apertada na barriga, tá? Gente, eu simplesmente achei essa camisa aqui maravilhosa para usar aí nesse inverno, né, mais chiquezinha, ó. Colocar uma botinha, uma calça jeans, vai ficar maravilhosa, gente. Olha isso. Ó, gente, um detalhe é que aqui ela não tem bolso, tá? Ela só imita o bolso mesmo, tá? Mas não é, não. Eu não sei explicar muito bem o material dela, ó, mas é um material super gostosinho, tá vendo, gente? Maravilhoso. Muito bem feita, ó. Não é aquelas roupas que vêm com um monte de fiapo, gente. É por isso que eu gosto da qualidade das roupas da Lovito, tá? Vamos lá, vamos para o penúltimo pacote, que é esse daqui, ó. Gente, essa blusa aqui, eu ia pegar ela na compra anterior, mas eu fiquei um pouquinho de medo, porque ela é tamanho único. Ela não tem como você escolher tamanho. Então, eu fiquei com medo dela ficar apertada, né? E, gente, não. Essa blusa é tamanho único, ó. Aqui tá escrito, ó, one size. Tamanho único. Então, a blusa que ela vai servir aí, gente, eu creio que até o 44 deve servir, ó. Ela é bem larga, ó. Muito fofa, gente. Nesse, nessa estampa aqui, ó. Eu amo esse tipo de estampa. E essa manguinha dela, ela fica mais caidinha, ó, como vocês podem ver aí nas imagens. Eu achei muito fofa, gente. Eu simplesmente amei. Agora sim, a gente, vamos para o último pacote. Ó, dessa vez, eu peguei esse vestido aqui, que eu achei ele simplesmente maravilhoso, ó. Ele é de manguinha caidinha. Agora que eu vi que caiu aqui, ó, um... como se fosse um cintinho pra você colocar aqui, ó. Ó, tem um negocinho aqui que você coloca isso aqui, ó, e aí você amarra. Aí fica bem bonitinho, bem cinturadinho o vestido, ó. E ele é assim, como eu já falei com as manguinhas caídas. Ó, manga comprida com esse detalhezinho aqui, ó, de elástico. E, gente, eu simplesmente amei. Eu só achei que ele é um pouquinho largo nessa parte aqui, ó, abaixo da cintura. Eu achei que ele tem muito pano, ó, porque ele fica bem largão mesmo. Eu peguei num tamanho XL, mas é muito bacana esse tipo de vestido aqui, porque a gente que tá com a barriguinha aí um pouquinho saliente, ó, ele não vai marcar, né? Fica bem larguinho no corpo e eu acho que eu vou amar esse vestido no corpo. Bom, meus amores, acabou aqui as nossas comprinhas de hoje. Lá da Shopee, da loja Lovito. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam de usar o meu cupom. Não esqueçam de conferir os links estão todos aqui abaixo pra vocês ir lá e fazer a sua compra, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!